Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão melhora no segundo tempo, mas empata mais uma vez. A estratégia pensada pelo técnico Silvinho foi adequada? A gente vai falar sobre isso. E também a análise sobre o quarteto pela primeira vez em campo, não necessariamente ao mesmo tempo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já já eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo o que está rolando. Lá você encontra notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o mercado da bola e a grande novidade, A transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga, o Campeonato Alemão 2021-2022 na palma da sua mão por streaming ao vivo, de graça. Está esperando o quê? O link está aqui na descrição, você baixa gratuitamente, não custa nada e serve para qualquer celular. Bom pessoal, não estranhem o cenário, estou aqui na Band ainda fechando os materiais para essa segunda-feira. Acabei de ver o jogo do Corinthians contra a equipe do América Mineira. Era um primeiro tempo horroroso, muito ruim mesmo, porque imagino eu que o Silvinho não tenha pensado adequadamente a partida. Que até acabou dando certo porque o segundo tempo foi de uma atuação melhor, mais consistente. Não sei se por conta também da postura do América Mineiro, que muda no decorrer dos 90 minutos, mas na primeira etapa o time mineiro do Wagner Mancini, vejam só, surpreende o time do Corinthians. Por quê? Porque ele tentou, de certa forma, deixou o Renato Augusto para o segundo tempo e aí a gente tem que respeitar uma questão física, mas quando ele arma o time com o Gabriel Pereira ali no meio e só o Gabriel no 4-1-4-1, que eu considero, inclusive, uma formatação interessante, esse sistema precisa ser treinado, ele precisa de cobertura. Você precisa ter outros jogadores ali na frente fechando espaço para que o Gabriel não fique sozinho. O Gabriel foi completamente dominado pelo Mauro Zaraty, entre outros jogadores que tentavam se sobrepor a ele ali na meia cancha corintiana e o Gabriel acabou oferecendo espaços para a equipe adversária, que conseguiu pelas pontas também aproveitar uma falha de cobertura do William, que não tem que estar lá, ele faz a cobertura, mas ele não tem que ficar cobrindo o Marlon, que é o autor do gol do América, quando a bola chega nele numa cruzada em que há um vazio na defesa corintiana pelo lado direito defensivo. Então você precisa de sistema para você adotar o 4-1-4-1 com jogadores técnicos do meio para frente, com o William, o Renato Augusto, que entrou no segundo tempo, mas se fosse titular, com o Juliano, com o Gabriel Pereira, porque aí você abriu o time, você tem só o Gabriel e você tem o Juliano, que fez uma excelente partida, já vou falar sobre ele, com o Gabriel Pereira, Roger Guedes, Jô, você está abrindo o time, quer jogar em casa, quer vencer, beleza, mas você precisa de respaldo, você precisa de retaguarda para usar esse sistema, não é simplesmente a formatação propriamente dita como conceito na escalação, vou deixar um volante 4-1-4-1, vou ficar mais com a bola, não foi o que aconteceu. O América ofereceu muitos riscos e deu muitos sustos para o Corinthians no primeiro tempo, que depois, aos pouquinhos, começou a entrar no jogo, começou a encaixar e aí, obviamente, chegou ao seu gol, numa grande jogada, o William acho que fez uma boa partida ainda sem ritmo, ou seja, a tendência é que ele melhore, porque ele melhorando no aspecto físico vai conseguir entregar mais no aspecto técnico, ele joga bem ali pelo lado direito, o Corinthians chegando com esse bloco de jogadores com qualidade, a tendência é que ofereça cada vez mais perigo para os adversários e aí o Juliano, no espaço vazio, consegue, pela sua qualidade de finalização, fazer o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, empatando o jogo num momento que estava difícil. O Roger Guedes também acho que fez mais uma ótima atuação, ele é um jogador muito perigoso, no primeiro tempo mesmo ele tem jogadas individuais pelo lado esquerdo, a bola sempre rondando a área adversária, quando ela chega no pé do Roger Guedes, e você sabe que vai sair alguma coisa, e isso é o que acrescenta quando você tem um jogador desse nível, ele foi bem no primeiro tempo e melhor ainda no segundo tempo. No segundo tempo, aí a postura do América talvez se fosse jogar por um empate, o América até tentou explorar contra ataques, mas ficou mais retraído, e aí o Corinthians cresceu no jogo, o Corinthians através do Roger Guedes, do próprio William, depois da entrada do Mosquito, o Juliano, cara, o Juliano foi um jogador um pouco mais avançado, a gente falou aqui do jogo contra o Atlético Goianiense, que ele não fez uma boa partida, acho que o aspecto físico ali pesou, depois dessa uma semana em que provavelmente os jogadores tiveram folga na terça, se reapresentaram na quarta, o trabalho físico acho que funcionou, porque o Juliano foi o motorzinho do time, inclusive até substituído pelo Luan, lá aos 40 minutos do segundo tempo, mas ele para mim foi o melhor jogador do time por tudo que ele fez. O Renato Augusto entrou uma, mas assim, muito bem, mas muito bem, impressionante a qualidade que tem esse jogador para jogar, de encontrar espaços, por vezes ele recuava para começar a jogar ao lado do Gabriel, mas impressionante a inteligência que tem o Renato para jogar, cara. Quando ele pega essa bola de frente para a marcação, mesmo que ela estivesse toda fechada, como foi o América Mineiro no segundo tempo, o Renato sempre encontrava uma alternativa, seja buscando o Roger na esquerda ou o próprio Fábio Santos, ou buscando uma tabela com o Juliano, ele fazia o pivô, cara, que ele conseguia tirar a marcação e finalizar, ele meteu bola na trave, ele obrigou o Kavik Oli a fazer grandes defesas, ele conseguiu arremates, ele conseguiu clarear a jogada para o Corinthians, estava difícil de entrar e o Renato entrou para dar, para fazer esse tipo de coisa. É impressionante a capacidade desse jogador, quando ele estiver pleno, na sua plenitude, ele vai acrescentar muito. Assim como o William, que também estreou hoje, recentemente, o Juliano e o Roger Guedes que estão jogando há mais tempo, visivelmente ainda tem muito a acrescentar, os jogadores que estavam há vários meses sem entrar em campo. Então, calma, eu sei que o torcedor está com pressa, eu sei que a gente tem uma tendência, os quatro vão jogar, agora vai encaixar, não encaixa num jogo, precisa de um entrosamento. O Roger foi testado de falso nome no jogo contra o Atlético Goianiense, porque o Jô não estava, e você precisa de treinamento para isso, ele faz essa função, mas não é tão simples assim, ele rende muito pelo lado esquerdo, como rendeu mais uma vez nesse jogo contra o América Mineiro. Então, aos pouquinhos as coisas vão se encaixando. E eu sei, e eu sei que a galera está na bronca com o Silvinho. Por quê? Porque ele mantém o Jô em campo, o Jô não fez um bom jogo, o Jô não conseguiu ser útil, e aquilo que a gente fala, a gente parece maluco, né? Porque o Jô faz uns bons jogos, e a gente fala assim, pô, cara, o Jô pode ajudar, porque a gente tem uma boa vontade com o Jô, por tudo que ele já fez pelo Corinthians, pela capacidade de finalização que ele tem, às vezes por conseguir ajudar, mesmo fazendo um pivô e tudo mais, até porque esse sistema todo pode funcionar na medida que você tem jogadores muito qualificados chegando. Só que ele não está conseguindo. Ele conseguiu por alguns jogos, nos últimos, contra o Juventude especialmente, e nesse, contra o América Mineiro, ele não conseguiu. E aí, você tem que pensar alternativas. Será que é o Roger de falso 9? Então você tem que treinar esse sistema com a chegada do Watson, que daqui a pouco vai recuperar de lesão, pode ele atuar pelo lado esquerdo e o Roger centralizado, ou então alguma outra formação, como o próprio Gabriel Pereira também, na ausência do Watson, mas você precisa testar. O Jô não me parece estar funcionando, e você vai queimando o jogador, queimando o jogador, que é um ídolo da torcida, que já ajudou muito, mas que não consegue ter a mobilidade física necessária para poder contribuir. E ele poderia contribuir entrando no segundo tempo, aparando o cruzamento, sendo útil em alguns momentos, sendo titular, a coisa está ficando cada vez mais complicada para o Jô. O Silvinho mantém o Jô, o Silvinho mantém o Gabriel, que eu não acho que seja o único culpado. Ele foi expulso no finalzinho, está fora do derby, acho que finalmente o Xavier vai merecer uma chance, e esse é o problema do Silvinho. O Silvinho se abraça em algumas convicções, e ele não consegue ter jogo de cintura. Hoje, quando ele percebeu que o meio de campo estava sofrendo, com o Gabriel isolado, e individualmente ele estava mal, tudo bem, você não vai queimar o jogador mexendo no primeiro tempo, mas no intervalo, ele poderia fazer essa alteração, ele poderia colocar o Xavier, ou colocar o Gabriel ao lado do Xavier, para reforçar o sistema, e aí você permite liberdade para o Renato Augusto, para o Juliano, para o Willian, para o Roger Guedes, olha como você tem alternativas do meio para frente, mas precisa de cobertura. Facilitou, porque o América se retraiu. E aí, no segundo tempo, o Corinthians dominou. Juliano perdeu um gol, assim, meu, inacreditável. O Cavicchioli fez uma baita defesa numa outra cabeçada dele. Enfim, o Corinthians criou para vencer o jogo, não conseguiu, e aí vem o peso do resultado. São três empates seguidos, são só duas vitórias jogando em casa, em dez partidas no campeonato inteiro. É óbvio que isso pesa, porque o Corinthians agora, agora cria uma outra expectativa. Se aquele Corinthians, que entrava no campeonato, para brigar para não cair, e que se manter na tabela, como eu dizia para vocês, num ano de travessia, chegar do outro lado do Rio, é o suficiente para pensar em 2022? Opa, mudou. O Corinthians, naturalmente, já tem uma expectativa de títulos e bons resultados. Quando contrata dessa forma, é óbvio que a expectativa vai ser aumentada, especialmente por desempenho. E aí a gente tem que ter a ponderação suficiente para fazer a cobrança, para fazer a crítica, que tem que ser pontual, que tem que ser por ajustes, que tem que ser necessária sob certo aspecto, mas de que esses jogadores jogaram juntos pela primeira vez hoje, neste domingo contra o América Mineiro. Calma, a gente precisa ver até quando esses caras vão encaixar, que sistema vai ser melhor utilizado. O Silvinho é o melhor técnico para isso? Não sei, possivelmente não. Não, eu estou com vocês nessa. Só que eu acho que assim, não tem muito para onde correr. Você não pode mudar o comando técnico agora, neste momento. Eu acho um equívoco. Você tem todo o segundo turno pela frente, recém os caras estão chegando. Se ele não souber lidar com o que ele tem nas mãos, ele vai ser avaliado no final da temporada e vai bailar. E aí vem outro profissional. Está tudo certo. Agora, a gente precisa dar uma chance para ele. Precisa dar uma chance para ele, para a gente ver se ele vai conseguir encaixar esses caras. Eu sei que muita gente aí já tem definido de que ele não é o cara para seguir no comando do timão. Está bem, eu respeito. E eu repito, acho que ele tem erros sistemáticos na montagem da sua estratégia. Ele não está sabendo entender algumas posições, ele não está sabendo enxergar que alguns jogadores precisam dar passagem para outros que estão no elenco. Ele está muito abraçado nas suas ideias, ele está cauteloso demais em alguns momentos. Quando ele decide abrir o time como foi hoje, ele não está dando cobertura necessária. Justamente ele, um cara que sempre é cuidadoso com aspecto defensivo. Então, assim, problemas ele tem aos montes. Mas, assim, além do passo de você trocar, de você demitir, você precisa pensar no segundo passo, que é o de quem trazer no meio do campeonato, em setembro para outubro, para chegar agora e lidar com esses caras. Nunca dá certo isso, cara. Ou, assim, é muito raro dar certo. O futebol permite essas coisas, né? Já deu certo algumas vezes. Mas não dá para arriscar nesse momento. Pelo menos eu penso assim. Monta para 2022, vê como esses caras vão te responder, deixa o Silvinho até o final para ver se ele consegue, pelo menos, entender de que forma ele pode utilizar melhor esses caras. E aí sim, faz uma avaliação no final do campeonato. Corinthians só tem o campeonato brasileiro, só tem esse segundo turno. Os caras estão chegando agora. Então, pé no freio. Eu sei que a rapaziada está na bronca porque o resultado está pesando. E o desempenho eu achei satisfatório no segundo tempo. Se no primeiro tempo foi muito ruim, no segundo tempo o Corinthians merecia a vitória e ela só não veio por capricho da bola que beijou a trave no chute do Gabriel, no chute do Renato Augusto e pela competência do Matheus Cavicchioli que fez grandes defesas e evitou uma derrota. Vamos lá. Já sei que vai ter um monte de fora Silvinho, um monte de comentário contra o treinador do Corinthians, mas faz parte. Eu acho que a torcida tem todo o direito de estar na bronca. Ele realmente está tendo problemas. Eu só acho que pensando com a cabeça do dirigente é muito difícil você mudar agora nessa altura do campeonato. Mas vamos lá. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!